Também eu estou à espera de luz Deixo-me aqui onde a sombra se lua Também eu estou à espera de mim Algo me diz que a tormenta passará É preciso perder para depois se ganhar E mesmo sem ver acreditar É a vida que segue e não espera mais gente Cada passo que temos em frente Caminhando sem medo de errar Caminhando sem medo de errar Caminhando sem medo Caminhando sem medo de errar